Um homem ficou gravemente ferido após ser esfaqueado durante uma briga de família, né? É isso, é? Aqui no bairro Monte Castelo, Zona Sul de Teresina. Meu Deus do céu! Tony Black tem mais informações. Olho de águia, mostra aí, voa, pia e amostra. As pessoas que moram no Monte Castelo, principalmente das proximidades das praças, usam pra fazer caminhadas. Só que elas estão sendo perturbadas. A Rony ficou sabendo e colocou exatamente um policiamento naquele local. E dois elementos se esfaquearam na praça. A viatura do batalhão Rony presenciou uma briga entre dois moradores daquele local. Com faca, eles se esfaqueando. Quando nós chegamos no momento, conseguimos dar a voz de prisão para os dois. Um saiu gravemente ferido para o HUT, o outro feriu também na região da face, foi para o HUT, foram já devidamente autuados lá na central de flagrantes e agora estão sob custódia policial. Coronel, qual foi a motivação dessa confusão, dessa treta? Informações lá que tivemos, que foi briga entre famílias, familiares lá. Parece que um é parente do outro, casado com a prima de outro. Ou seja... Briga em família. Briga em família, mas a gente não pode deixar isso acontecer. A nossa missão, não só naquela região do Monte Castelo, mas também em toda a cidade, em todo o estado do Piauí, é fazer policiamento, patrulhar, servir e servir bem a sociedade piauiense. Entrevista com o Coronel Aldivan, Francilio Souza, o veterano na lente, e toda a tela da TV tem, né? Aí o Tony Black aí, mostrando aí a situação, briga de família, rapaz, em família, que coisa triste, né? Coisa triste, imagina, são parentes, né? Imagina se não fosse o negócio desse aí. Às vezes tem tanta gente que briga na família, tantos desentendimentos que acontecem, e às vezes os piores crimes até surgem dentro da própria família, como crime, inclusive, de estupro, né? Estupro, acontece muito aí, a gente já mostrou que acontece muito essa violência na família. Triste, triste, triste. Esperamos... Tira esse áudio aí, menino. Esperamos aí que... Paz, tira o áudio aí, rapaz. Presta atenção. Esse menino tá tudo doido. Chega sexta-feira, o menino tá tudo doido pra tomar cachaça, fica vazando o áudio aí enquanto eu tô falando. Hoje tá o negócio desordenado, viu? Ó o RH, não.